O que mais me encanta quando falo do manga larga machador E o que me faz ser amante também um criador É o seu temperamento, sua cela e a docilidade É por ser um cavalo de família que traz boas amizades Me sinto nas nuvens quando começo a cavangar Esqueço de tudo quando o cavalo começa a marchar Se eu tenho na vida um amor sem limite que me incendeia É o meu machador, minha paixão que corre na veia Me sinto nas nuvens quando começo a cavangar Esqueço de tudo